Para que esses benefícios cheguem até que mais crescidas, chegue a população mais carente da nossa cidade. Muito do que o Fábio tem feito junto com toda a nossa equipe, são demandas históricas, já requeridas pela população de Caxias. Eu não sei se a gestão do prefeito Fábio Gentil é melhor ou é pior do que as gestões anteriores. Isso quem vai julgar é a população de Caxias no momento certo, na hora certa. Mas Fábio é que ele tem sido incansável, demonstrando a sua paixão pela nossa cidade e fazendo realmente de Caxias a cidade que a gente quer. Muito tem sido feito, prefeita Ana, mas Fábio tem tratado a coisa com a seriedade e o compromisso que nós esperávamos. E assim, quanto ele perdurava a Ana Chimés, agindo dessa forma, que terá, além da nossa amizade, o nosso carinho e o nosso apoio. Estou hoje, secretário de Estado do Juízo, com muita honra pelo convite que recebi do governador Flávio Dino, do governador Carlos Brandão, representando a cidade de Caxias e a nossa região. Lembro bem das palavras do nosso governador, na nossa posse, que ele disse que nós não poderíamos se esquecer de onde a gente vinha. Ainda que eu seja um saudável obediente, mas isso já é uma premissa que tem na vida. Eu nunca esqueço da minha cidade, eu nunca esqueço do meu povo. E é por isso, com muita satisfação, eu quero dizer a vocês, pedir permissão para os meus dois chefes, o governador Flávio Dino e o governador Carlos Brandão. Terça-feira em São Luís, nós iremos fazer o lançamento de mais uma ação da Secretaria do Turismo, visando fomentar a cadeia do artesanato do nosso Estado e dar vazão a toda a produção que nós temos no CEPRAMA, que é o Centro de Produção e Comercialização do Artesanato do Maranhão. Nós iremos realizar feiras, o CEPRAMA itinerante, onde nós percorreremos todo o Estado do Maranhão, levando, além dessa produção, custo de qualificação, cadastramento dos nossos artesanos e, claro, oportunizando também a apresentação de manifestações simultâneas. E a primeira cidade onde será realizado o CEPRAMA itinerante será aqui na nossa Caxias. Setembro, com apoio e parceria do meu amigo e do meu irmão, o prefeito Fábio Dino, nós iremos realizar aqui em Caxias o CEPRAMA itinerante e eu conto com prestígio, com carinho e com amizade de produção CEPRAMA. Um grande abraço. Muito obrigado.